Estamos aqui com o Celeiro Lopes Estamos aqui com o Celeiro Lopes da IMAPS, parceira da Tocato do Rio Grande do Sul Celeiro, qual é a avaliação que você faz de Tocato com a festa? Eu achei fantástico É a terceira vez que a gente vem A gente percebe ano a ano que a Tocato vem evoluindo como empresa A Tocato vem evoluindo como apoio unidade de apoio aos parceiros A gente se sente à vontade aqui É sempre muito bem recebido por vocês aqui E a gente percebe o envolvimento tanto da diretoria da empresa quanto do pessoal de relacionamento quanto do pessoal técnico de nos abraçar A gente se sente realmente abraçado pela Tocato A Tocato já nos deu vários apoios em vários momentos que a gente queria fazer evento queria evoluir, precisava de apoio institucional A gente sempre pode contar com a Tocato Cada vez que a gente precisou de apoio técnico basta ligar para a Tocato que é resolvido também Então só vem a concluir esse evento aqui fechar com chave de ouro podemos dizer assim que a Tocato está aí para dar apoio e a gente se sente realmente abraçado e crescendo junto com a empresa É um prazer para nós da IMAPS fazer parte dessa rede de sucesso Obrigada